Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Frostpunk 2 vamos dar início agora ao primeiro capítulo né então o que acontece apesar da frase parecer clichê né o jogo começa aqui né apesar de parecer o clichêzão aí mas é a realidade tá então a partir daqui né a nossa cidade aqui ela tá dentro desse desse vale né então você pode ver que tá cortando aqui um vale aqui ó o gerador tá ali no meio a cidade tá aqui no entorno da mesma maneira como era o Frostpunk 1 e aí continuou cortando aqui o vale e vem para cá até esse ponto aqui ó né a distância máxima que a gente consegue chegar com o zoom é aqui então toda essa área aqui é uma área visível certo depois a gente consegue ver mais ainda em volta tá acho que a tecla V mas por enquanto ainda não tá liberado é aqui em cima continua a mesma coisa a parte das pessoas aqui também continua a mesma coisa porém agora nós temos aqui o vale calor que é um tipo de uma moeda né como se fosse dinheiro certo isso aí a gente também consegue é de maneira passiva tá ganhando mais 13 por semana ou você pode pedir para as outras comunidades facções castas o que seja aqui pode pedir para os outros tá se pode pedir para os outros aqui também só que vai né toda a ação tem uma reação certo aqui os pré-fabricados disponíveis iniciais núcleos né que voltaram para o jogo bom mas ainda não tive muito contato eu não tive contato nenhum falar a verdade tá eu não fui não avancei muito no primeiro capítulo não foi até a parte do conselho só é aqui é a demanda de calor de calor normal não mudou nada o carvão que eu tô produzindo aqui as casas não mudou nada aqui não mudou agora os materiais né tenho 50 mil estocado comida eu tenho 34 mil estocado e abrigo eu tô com menos 70 atualmente então tá faltando abrigo aí para galera morar né os bens por enquanto a gente não precisa se preocupar muito com isso os bens são uma maneira de reprimir o crime tá mas ao mesmo tempo os guardas os quadrões de guardas aqui também repreendem o crime pelo menos no início aqui a gente não precisa se importar muito com isso aqui tá isso aqui já já a gente vai entrar neles também que a equipe de terra da terra gélida o que são as expedições né e aqui no canto inferior esquerdo aqui isso aqui seria o zeitgeist né a maneira como o zeitgeist significa feitiço do tempo né tá no tutorial do jogo ali mas basicamente o zeitgeist é a se eu não me engano é um livro é um livro que significa o feitiço do tempo então esse zeitgeist ele tem três tipos de ações aqui que ele determina tá vendo uma delas é o progresso e adaptação o mérito e a igualdade e a tradição EA razão conforme você vai fazendo ações no jogo você vai interferindo na maneira como a sua civilização vai se desenvolvendo então baseado nas suas ações mas é pelo que eu entendi e vão acontecer eventos que não aconteceriam dependendo de outras ações a tá até o momento foi isso que eu entendi a respeito disso aqui por enquanto não tenho muito a falar sobre tá quanto ao a parte aqui debaixo agora nós temos três é uma tá escrito facção aqui e o outro tá escrito dentro comunidade né então nós temos duas comunidades que é o terra gélido e os novos londrinos nós temos uma facção que são os protetores tá os protetores são aqueles que veneravam o o capitão antigo acho que é isso né os novos londrinos são aqueles do Frostpunk 1 e os terra gélidos são os que gosta de fazer exploração por enquanto nós temos só esses três aqui e a parte das construções agora aqui nós temos distrito residencial distrito alimentar distrito extrativista distrito industrial e distrito logístico respectivamente né as estruturas nós vamos liberando aqui aos poucos já temos aqui o instituto de pesquisa já já nós vamos entrar nele por enquanto salão do conselho também por enquanto nada a gente já entra nele também aqui a parte do das centrais né central de aquecimento central de estoque de combustível central de estoque de materiais central de estoque de bens e central de estoque de alimentos por enquanto ele não precisa se importar muito com isso né e por último ali a área dos quebra-gelos bom Frostpunk né a a herança que a gente consegue absorver aí no primeiro é que é um jogo que ele é objetivo né você tem missões para serem feitas que no caso são essas daqui né e entre essas missões você gerencia a sua base na sua comunidade como sua cidade aqui no caso né como um todo então tudo que você faz é para finalizar isso aqui né para fazer essas missões então tudo que você deixa de fazer enquanto você tá executando essas missões provavelmente vai ter um resultado negativo no jogo assim como no Frostpunk um Frostpunk um dificilmente você ficava parado olhando alguma coisa você sempre tava se movimentando fazendo algo e aqui nesse aqui acredito seja a mesma coisa tá apesar da escala ter mudado né da gente começar ali com oito mil pessoas tal a escala mudou mas o objetivo ainda é o mesmo manter as pessoas aquecidas comida e material isso não mudou na material eu me refiro a todo material de construção e combustível para o gerador né então vamos lá vamos direto para as missões é a primeira missão quebre o gelo até o veio de carvão raso e construa um distrito extrativista então se eu apertar o x aqui para o quebra gelo a gente consegue visualizar aqui aqui é o carvão então temos um veio de carvão aqui um veio de carvão aqui 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 e cada um tem 60 mil de carvão a cada um desses veios aqui enche um reservatório inteiro nosso atual que nosso carvão carvão vai até 50 mil atualmente ó nossa estocagem básica é 50 mil a estocagem de alimento é 50 mil a estocagem de material é 50 mil e a estocagem de bens é 50 mil também inicialmente a gente precisa se preocupar muito com estocagem no início tá mas precisa se preocupar sim então vamos lá vamos abrir para cá então vou abrir nessa direção vamos liberar esta mina de carvão já vamos liberar essa junto e vamos em direção a esta outra aqui certo com isso eu libero três minas de carvão dá um total de 180 mil de carvão disponível pelo menos nesse início aqui tá tá pausado ainda o jogo aí fora isso depois eu liberar a área extrativista e construir o a extração de carvão eu tenho que construir novos distritos residenciais para aliviar a falta de abrigo ele tá pedindo para construir dois mas se tá menos 70 e cada abrigo é distrito residencial ele produz 20 de abrigo e que significa significa que dois só vai dar 40 então a gente precisa de pelo menos três é quatro distritos né residenciais mas tem uma outra mecânica que a gente consegue expandir então vamos começar pela missão vamos fazer dois inicialmente quando a gente clica aqui para fazer a construção se reparem vocês reparem né que tem algumas áreas no mapa que ainda não estão acessíveis e outra assim que tem alguns bancos e debuffs essa aqui por exemplo é uma área que ela dá um bônus de abrigo da mais 10 de abrigo se eu cumprir a meta ali de três áreas é dentro só que dá um debuff de menos 20 de aquecimento pelo contrário esta área aqui dentro aqui que tá completamente coberta né pelos dois lados aqui ela dá tanto bônus de aquecimento quanto um bônus de abrigo e se você olhar pelo mapa tem mais dessas ó essa daqui ó ela dá um bônus de aquecimento e bônus de abrigo também se eu procurar mais uma aqui aqui ó temos essa aqui que a gente já sai do ladinho dela né temos aqui só o bônus de aquecimento né porque tá abrigado do vento e aqui também abrigado do vento né e aqui nós temos aqui ó abrigado do vento né e a fenda estável ela dá o abrigado do vento e dá mais 10 de abrigo né que que significa que significa que se a gente começar construindo nessas áreas aqui a gente já vai ter um bônus inicial e com dois e vai ser possível é cumprir a demanda né de abrigos iniciais porque se cada um vai vai me dar mais 10 então cada um vai dar 30 na verdade a gente expandir no abrigo com dois a gente consegue suprir essa demanda inicial só que aí eu vou tá jogando dados né com destino porque o primeiro tenho que chegar até aqui para chegar até aqui eu preciso do quebra-gelo e aí para chegar lá quebra-gelo preciso que esse quebra-gelo quebre aqui primeiro tá não é uma boa escolha no Frostpunk a gente sabe que jogar dados não é uma ideia legal mas a gente já tá ciente que temos abrigos adicionais aqui 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 e aqui porém aqui tem um debuff de calor né aqui tem um debuff de calor então inicialmente vamos utilizar esta área aqui ó porque que eu vou utilizar ela se vocês notarem aqui ó tem seis slots aqui disponíveis com abrigado do vento então se eu pegar três slots aqui ó um dois três abrigado do vento já ganhei o buff de abrigado do vento certo e aí eu posso puxar botar ele para cá mais um pouco ó um dois três e dessa forma tá então aqui eu já tenho meu primeiro abrigo garantido com já mais 20 de aquecimento garantido também essas casas que estão fora da fenda elas recebem esse bônus aqui de dentro tá porque eu já coloquei os três aqui então ok e aí nós estamos de mais um então mais um abrigo distrito residencial e aí eu pego os outros três para esse abrigo então aqui ó um dois três tá já peguei um bônus certo eu posso pegar aqui posso também ó tá se eu pegar mais um eu já garante o bônus ó já nós temos de mais 20 de aquecimento duas vezes ó um de abrigado do vento e um perto do distrito residencial e tá então eu consigo puxar mais para cá e dessa forma eu tenho dois abrigos certo e aí vamos puxar mais um abrigo três abrigos o distrito residencial certo então o que acontece eu preciso estar perto de pelo menos três desse aqui ó então um dois três peguei um bônus desse aqui e agora você está perto desse aqui ó um dois três mais um bônus tá então com esses daqui eu peguei dois bônus e esses aqui pegaram dois bônus também um do abrigo e um lá de dentro é essencial entender essa parte do jogo tá esses bônus de proximidade são essenciais que você entenda e você tente utilizar da melhor maneira possível às vezes você vai ter problema às vezes vai ter problema tá mas no geral é bom você sempre tentar tirar o máximo possível desse tipo de bônus então aqui a gente conseguiu um bônus triplo né entre os três aqui nós conseguimos três bônus esses dois aqui conseguem dois bônus e esse aqui consegue dois bônus também certo então vamos iniciar a quebra do gelo solto solta pausa e aí as estruturas vão começar a trabalhar aqui ó o quebra gelo aí bonitão trabalhando fazendo o serviço dele porque enquanto a gente não quebrar esse gelo e não construir a parte da extração de carvão é a gente não consegue ligar o gerador né por enquanto aqui ó o gerador está desligado se eu tentar acessar ele aqui ó tá vendo não posso ligar ele e o quebra gelo sempre é mais rápido tá lembrando que quebra gelo consome né é 200 de mão de obra e 30 vale calor o vale calor não volta volta mais a mão de obra volta o vale calor é nosso dinheiro né como eu já expliquei e eu não aconselho acelerar o jogo no início né principalmente se você tá começando depois que você já tá experiente no jogo você né se diverte mas a princípio não aconselho ficar acelerando muito e toda vez que você for fazer alguma coisa tipo agora pausa o jogo tá porque porque liberou uma área de extração de carvão porque que é interessante pausar porque eu já vou continuar puxando a extração de carvão então vou apertar o x aqui mais uma vez e não vou puxar a extração de carvão agora para cá aqui ó dois três quatro cinco seis sete e oi 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 certo bem como eu já vou puxar para cá porque nós vamos precisar tanto de é pré-fabricados quanto de materiais tá então esta área aqui ela tem que se juntar essa área aqui certo essa área que já é construível tá vendo essa parte aqui inteira ela já é construível para gente poder pegar ali as ruínas abandonadas e eu tenho que ir atrás de materiais aqui também ó então vamos liberar esta área aqui para dentro aqui ó assim tá então pronto já temos a área que vai ser expandida através do quebra-gelo agora sim vamos construir a nossa extração então vem para cá distrito extrativista vamos começar por este aqui tá aí eu já pego ele aqui ó bimba somo aqui dois três quatro cinco seis tá com isso eu já tenho meu primeiro distrito extrativista então eu peguei dois veios ali de carvão com esse aqui ó e agora é só soltar a pausa e os distritos ali de ir para para moradia já estão sendo fabricados é bom pausei de novo porque já terminou aqui a extração já dos quebra-gelo é para onde eu mandaria os quebra-gelo agora vamos ver ó a gente já disponibilizou a extração aqui entre esses caras aqui é aqui também tem mais extrações mas a gente vai precisar também de comida então disponibilizar essa área aqui em volta aqui é uma boa ideia na área da de comida para a gente poder construir mais áreas de extração de comida certo por enquanto ainda não tá pedindo comida mas você sabe que vai pedir né então já fica esperto e esse aqui ainda não terminou né eu ainda tenho 285 vale calor por semana a gente tá ganhando mais 13 então se eu clicar aqui vocês vão ver que no meu distrito extrativista eu vou pagar 40 vale calor e significa que eu posso fazer mais 5 unidades de extração com isso que eu tenho atual sem somar mais nada né então eu vou clicar aqui distrito extrativista certo pode ver que aqui ó ele também marca o bônus entre as estruturas tá as estruturas que tem bônus entre elas é o distrito extrativista o distrito industrial e se eu não me engano o distrito logístico não acho que o logístico ele não tem bônus entre esses daqui não não tenho certeza mas esses dois tem bônus entre eles de calor e não gera debuff esses dois aqui o distrito residencial e distrito alimentar também tem bônus de calor entre eles e não gera debuff mas se você colocar um distrito residencial perto do distrito extrativista você tem um debuff de poluição que é esse aqui ó insalubridade tá então toma cuidado na hora de construir e fazer esse tipo de coisa aí você pode ver ó que tá liberado já área aqui de construção mas eu não consigo pegar o bônus e não tem problema porque eu posso fazer isso aqui ó um dois três para aí acho que eu não vou é 456 certo e peguei pegar esse carvão beleza e aí tá construindo ali e aí vamos fazer agora o outro extrativista vamos fazer o extrativista daqui ó que vai pegar ruínas abandonadas tá então um dois três quatro cinco e vou puxar para o lado de cá na verdade para o lado de cá seis tá então já tô extraindo agora puxar também essa área e vamos puxar agora mais um extrativista que vai pegar esses caras aqui ó um dois três e eu puxar para cá quatro cinco seis reparem que faltou um para eu conseguir o bônus de aquecimento aqui tá tem algum problema é melhor já ter o bônus tá então que que eu vou fazer eu vou cancelar e eu vou começar daqui um dois três quatro cinco seis olha aí ó conseguiu o bônus só que esse aqui aqui não pegou o bônus não tem problema a gente pode expandir ele depois tá mas ele não ganhou o bônus porque aqui tem dois e só tá valendo um desse aqui ó bom então ok dessa maneira agora eu tenho uma extração de materiais uma extração de pré-fabricados outra extração de carvão e quase todo mundo abrigado ainda tá menos 10 como é que a gente faz para suprir essa demanda desse menos 10 aqui nos nos edifícios residenciais aqui ó tem é tem essa nova funcionalidade aqui que você pode aproximar o distrito e aí você consegue ver mais de perto né é só visual né é tipo uma lente ó tá vendo é bem bacana só que aqui tem esse último aqui ó que é expandir o distrito tá então vamos expandir esse distrito para cá e para cá não dá um dois três e com essa expansão do distrito aqui a gente também aumenta a área de residências tá mas é interessante que já expanda logo todos é não por enquanto vamos vamos expandir só se precisar vou soltar a pausa ó o frio pegando aí ó porque que o frio tá pegando porque ainda não tem carvão tem nada de carvão disponível e vamos aguardar agora a construção eu acho que o primeiro vai ser talvez a expansão não o primeiro vai ser o extrativista aqui mesmo certo vou pausar tá olha aí espaço vazio de estrutura ou seja tá faltando uma estrutura aqui dentro já já vocês vão entender o que que é isso é então atualmente ele tem uma demanda de calor de 20 e uma demanda de materiais de 50 os nossos materiais atualmente estão em 50 mil ainda então tem bastante material para consumir né eu nem precisava importar muito e buscar material mas já já vocês vão entender porque que eu fiz aquilo e é e bens por enquanto a gente não precisa se importar muito mas depois vai ter que se importar aqui atualmente a produção de carvão é de 120 então eu vou lá no gerador agora eu cliquei aqui no gerador gerador e ligar é perfeito no fundo do poço bom trabalho dirigente encontramos uma nova jazida de carvão é parte do último veio de Nova Londres e ainda restam algumas jazidas mas elas não vão durar muito precisaremos melhorar nossa mineração para usá-la com eficiência mas as comunidades da cidade estão dando opiniões diversas sobre como fazer isso precisamos decidir quais ideias valem a pena implementar e temos que escolher uma solução beleza aí vai mudar o agora os objetivos tá pausado então temos três novos objetivos expanda um distrito residencial existente que eu já tô fazendo aqui eu já tô expandindo depois dele expandido construa um instituto de pesquisa tá isso aqui o jogo não deixa muito claro tá no começo eu dei umas cabeçadas aqui para entender como é que funcionava tá você só consegue construir estruturas dentro de áreas expandidas nos nas áreas habitacionais tá então enquanto não expandir você ainda não consegue construir o instituto de pesquisa tá então vou soltar a pausa ele já tá finalizando ali ó gerador tá ligado eu estou produzindo atualmente mais 30 de carvão então a minha reserva já tá aumentando já tenho 60 de carvão já armazenado e será preenchido em 237 semanas no rate atual olha aí consegui a expansão do distrito agora com a expansão do distrito liberou aqui para gente aqui na parte de estruturas que pode ser com a tecla n para ir direto na parte de habitação o instituto de pesquisa olha aí aparece a área onde eu posso colocar instituto de pesquisa só que ele tem demandas tá vendo ele pede 20 de aquecimento né e 400 de mão de obra então vamos colocar ele aqui bimba já gastou os 400 de mão de obra já gastou o vale calor tá e já vai gastar o calor também então minha demanda o meu calor aqui vai começar a diminuir quando ele quando ele ficar pronto aquele cara ali aí depois que ele tiver pronto instituto de pesquisa ele tá pedindo para gente pesquisar uma ideia para novas vidas de carvão quando chegar lá eu mostro para vocês como é que funciona e o restante aqui das fábricas estão sendo construídas ó tem expandido o distrito só me deu cinco então vou expandir mais um vou fazer esse outro aqui agora e é tá faltando vale calor falta 10 e tá aqui no início para a gente ter uma expansão Frank rápida é eu não aconselho mas eu vou mostrar para vocês uma mecânica que é a seguinte que eu vou fazer tá você pode ir em todos aqui inicialmente aqui ó e conseguir fundos ó vai é piorar a relação mas eu acho que dá para dá para segurar aqui no início principalmente no nível de dificuldade que a gente tá jogando se não der também a gente vai descobrir tá então eu vou coletar fundo aqui com terra gélido dá para coletar com os outros também ó tá vendo só que desse aqui eu só consigo 79 e desses outros aqui ó eu consigo 216 tá mais com os protetores ali eu consigo pouco então eu vou coletar não vou coletar só por um por enquanto se faltar vale calor eu pego com o outro agora eu venho aqui tá esse jogo você vai tá gerenciando o tempo inteiro o legal do Frostpunk é isso né se você gosta de jogo de gerenciamento vai ter que ficar arrastando barrinha vai ter que ficar gerenciando o calor é os estoques estão cheios separa de produzir se não tá cheio você tem que colocar para produzir mais e você vai fazer o tempo inteiro tá ó vamos expandir para cá agora ó e é para cá não tem expansão tá esse aqui não tem expansão então vamos expandir esse outro aqui ó e para cá tem ó uma duas três se eu expandir aqui vocês viram que tá vendo eu até posso expandir só que a insalubridade ó vai aumentar tá só que é só se pegar três né slots eu posso pegar um de calor mas aí para pegar o de calor também eu teria que colocar outro aqui ó então é melhor a gente evitar tá vamos expandir para cá e dessa forma a gente suprir a necessidade inicial de abrigos né ficar zeradinho aí então três distritos e dois estendidos a gente consegue suprir a demanda Oi e agora é esperar expandir e construir as estruturas que faltam e hoje vai terminar terminou as três ao mesmo tempo tá então vocês vão perceber aqui agora que a minha demanda é a minha estou minha produção desculpa de materiais atualmente está em 150 e falta 50 ainda para subir a demanda porque eu tenho um monte de fábrica trabalhando então a gente produzir mais material tá a comida tá em menos 90 a gente só produzir mais comida e o abrigo a gente já supriu a demanda tá então beleza o carvão atualmente a gente tá estocando 110 então por enquanto a gente vai se preocupar muito com o carvão mas vocês lembram que aqui ó ficou faltando dois slots ino para suprir a demanda de calor entre esses dois aqui ó se eu for nesse distrito aqui é distração e for aqui na expansão eu vou pagar 50 vale calor mas eu vou ganhar um bônus de calor aqui ó é só eu e apesar que tá cortado aqui no meio vou ter aqui ó deixa eu ver eu vou expandir para cá um dois três tá aí já vou expandir para cá quatro cinco seis sete para ir para outro lado sete oito que para cá vai ser residencial né tá então expandir para cá para a gente poder pegar o bônus aqui entre os dois quando eu expandi esse aqui eles vão ter um um bônus mútuo entre eles bom e aqui estamos fazendo os prefeb né que é os pré-fabricados atualmente estamos extraindo 15 por semana que a princípio aqui é o suficiente tá com esse aqui a gente não precisa se preocupar muito e a demanda de calor desse aqui também tá com aquele problema porque esse aqui conseguiu o bônus ó tá zerado mas esse aqui não conseguiu o bônus de calor tá então a gente pode vir aqui e dar uma expandida nele para cá aí ó já deu só colocando esse aqui já já funcionou então vamos expandir em volta desse aqui ó dessa forma e aí eu vou precisar de mais material só que antes do material por enquanto tá dando conta a demanda eu preciso começar a me preocupar com a comida né que eu já expandi essa área aqui de trás então o distrito alimentar ele produz 50 de alimento atualmente tá com menos 90 eu vou precisar de pelo menos dois distrito né então nós vamos utilizar a mesma mecânica aqui só que se der eu já vou colocar três né todo o distrito ele tem que começar em cima de um veio de extração tá então se eu vou trabalhar com três aqui a gente pode fazer o seguinte eu posso fazer isso aqui ó um dois três quatro cinco seis certo então aqui é um distrito de um dois três já peguei o bônus tá e aí eu posso pegar aqui ó 456 certo e aqui a gente vai pegar o outro bônus só falta materiais acabou não tá faltando a mão de obra tá ó como é que a gente pode suprir essa demanda de mão de obra o carvão a gente já está extraindo mais do que precisa tá vendo a demanda por enquanto de carvão tá de boa então eu posso vir aqui por exemplo na extração do carvão e diminuir o quebra-gelo ele vai ele vai voltar então a gente pode fazer isso aqui com carvão tranquilamente ó ó posso colocar o carvão aqui ó e aí foi para 480 mão de obra mesmo assim a gente ainda tá positivo na produção de calor tá então eu volto aqui agora essa parte do gerenciamento que eu falei para vocês tá tá é 600 de mão de obra é deixa eu diminuir esse aqui então também ó em 30 10 foi para 720 perfeito e vamos puxar para cá distrito alimentar ó um dois três já peguei um bônus quatro já peguei outro bônus e vamos puxar para cá 5 6 6 pronto aí ó um grande uma grande área de extração de comida já de uma vez e sobrou 120 eu tô positivo no carvão estou positivo agora nos materiais né mas vai diminuir os materiais e vamos soltar a pausa né para eu terminar o quebra-gelo ali ó o Instituto de pesquisa concluído tá e aí ele tá pedindo para fazer uma pesquisa tá expandindo ainda aqui por enquanto ninguém ficou doente aparentemente ninguém morreu e o carvão foi para menos 10 então toda aquela extração que eu tinha de carvão é diminuiu eu tenho mão de obra para aumentar de novo vamos ver se eu tenho aqui ó para subir mais uma tenho vai para zero a mão de obra e o carvão volta a ficar positivo tá é só até o quebra-gelo terminar o serviço aqui ó ele tá quebrando desse lado aí tem duas missões na tela deixa eu pausar uma tá aqui ó ideias diferentes comunidade Nova Londres tá essa parte aqui eu vou evitar letta aí se você quiser pausar para ler não tem problema vou ler sempre essa parte aqui ó as comunidades Nova Londres tem perspectivas diferentes talvez você não consiga agradar a todos aí tá vendo mostra-me opções tomarei minhas decisões agora isso abrir a árvore de ideias que é onde faz mais as pesquisas a árvore de ideias precisamos de novas ideias para avançar cada comunidade pode propor respostas divergentes para o mesmo problema buscando soluções alinhadas com a visão de mundo que elas têm ao escolher a ideia de uma comunidade sua relação com essa comunidade melhora né e quem for o contrário piora né não escreveu aqui mas isso fica implícito né entendo aqui dentro da área de a área de ideias que a área de pesquisa né tem aqui em cima a parte de aquecimento recursos terra gélida cidade sociedade e as centrais né que a área de estocagem certo então para iniciar a gente precisa né para dar continuidade na pesquisa a gente precisa fazer uma pesquisa aqui de mina de carvão só que tá dizendo tem recursos insuficientes Quais são os recursos não temos o vale calor então vou voltar aqui fora né meu vale calor tá zoadinho vou vir desses caras aqui nos novos Londrina e pegar aquela graninha né conseguir fundos beleza agora eu tenho suficiente para fazer a pesquisa a aba de pesquisa essa aqui embaixo aqui ó tá para ir direto para ela é o R e aí você entra direto aqui agora eu posso pesquisar então aqui nós temos duas opções a mina de pó de carvão que quem tá solicitando é o terra gélida e a outra é a que a mina de carvão a explosão que quem tá solicitando são os novos londrinos e os protetores aqui você fica naquele impasse né eu supro a necessidade de o que tá pedindo um que vai me dar uma produção de carvão de 150 aumentada e 400 de mão de obra vai aumentar a doença e a demanda de carvão de materiais em 20 ou eu supro para esses dois aqui ó eu melhoro a relação com esses dois aqui o requisito de mão de obra menor a produção de carvão é maior só que a insalubridade aumenta ou seja produz mais poluição né e a e a demanda de materiais também é maior bom tá então como esse aqui é para duas pessoas mas nada impede que a gente volte e pesquise o outro também tá não tem problema então para iniciar vão pesquisar a mina de carvão a explosão então pesquisar certo aí inicia-se a pesquisa agora vamos ver que que é esse outro aqui é o despertar do gerador nasce uma criança agora as pessoas nutrem esperança por um futuro melhor pois bem Lily mei nasceu aí a menina ela tem uma vida longa e cálida longe de ventos frios perfeito e agora é só soltar a pausa e esperar as construções acontecerem por enquanto tá tudo estabilizado só falta a comida né que nós já estamos construindo ali ó o carvão tá aí mais 10 é essa barra aqui em cima aqui tá são as semanas então a gente tá na semana 11 ó lá na semana 40 vai ter uma diminuição de temperatura então quanto mais a gente tocar até lá melhor tá porque se nossa produção fica baixa pode dar ruim e vocês estão vendo que nesses primeiros episódios né eu sou sempre assim né meus episódios sempre tem que explicar o máximo possível para depois a gente conseguir desenvolver legal porque aí quem tá assistindo entende o que eu tô fazendo né porque se eu chegar aqui ah não isso aqui aqui pá pimba pesquisei não sei o que tá 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 aí quem tá assistindo e não jogou o jogo ou não vai jogar só quer assistir fica completamente perdido tá então vocês sabem que meus vídeos geralmente são mais para quem é não vai jogar né ou para quem é vai jogar mas não agora né e quer ver um pouquinho do jogo aí quatro pessoas ficaram doentes e terminou então agora nós temos uma produção de comida de mais 60 então estamos estocando comida já tá novamente só que eu preciso disso tudo de mão de obra não se eu quiser eu posso chegar aqui ó e desligar essa fábrica aqui totalmente ó vamos ver se é possível mais 29 mais 20 e mais 10 talvez eu desligar uma fábrica aqui de comida completamente é mesmo assim eu mantenho a produção de comida positiva e aí sobra mão de obra para fazer outras coisas tá essa parte é importante tá lá prestar atenção porque agora com essa mão de obra disponível eu posso vir aqui e fazer mais extração de materiais eu venho aqui ó distrito extrativista era para eu ter aplicado aqui um deixa eu ver eu consigo pegar o bônus desse aqui depois então vamos pegar aqui ó um dois três quatro cinco seis é não consegui pegar outro bônus ali mas eu posso expandir depois o certo e vamos meter o quebra-gelo aqui ó tá faltando mão de obra e o carvão tá negativo tá perdendo 30 de carvão agora e eu tenho 196 de mão de obra vamos dar uma aumentada aqui no carvão e aqui ó vamos ver se dá para subir ainda sobra 76 de mão de obra e o carvão ficou menos 10 vamos nesse outro carvão aqui se eu aumentar um e não dá para aumentar não tem mão de obra beleza só soltar a pausa agora e por enquanto eu tenho estocado 610 de carvão então por dia estou perdendo 10 e lá não pode deixar zerar a nossa demanda por casas tá no máximo né e a pesquisa tá rolando se eu manter desse jeito aqui o carvão em seis semanas é vai zerar o meu carvão né então eu tenho que tomar muito cuidado sair não posso abusar tá como a comida atualmente está é mais mais 10 eu tenho 27 mil positivo de comida eu vou em mais um desse aqui vou diminuir um de comida aí a comida ficou e vem né ficou elas por elas ó tô produzindo 160 e gastando 160 e aí eu volto lá no gerador agora e subo uma pingolinha ele e aí ficou mais 18 agora o carvão lá ele agora é só esperar a pesquisa né porque quando tiver pronto isso aqui provavelmente vai passar a minha demanda de materiais tá em menos 65 ficou em mais 35 então o que que eu posso fazer posso livrar a mão de obra ó mais 15 mais 15 para gente acumulando e aí sobrou espaço para acumular mais carvão então vem aqui e mais carvão e a mão de obra agora ficou em 76 é dessa maneira tá principalmente no early game que você vai suprindo suas demandas e vai deixando o negócio redondinho é para você poder avançar quatro pessoas se recuperaram e voltar ao trabalho né tinha quatro estava doente agora eu tenho 80 de força de trabalho disponível novamente é vamos fazer o seguinte finalizar o episódio por aqui para os episódios não ficarem muito longos né a gente continua exatamente desse ponto no próximo episódio então esse episódio aqui vocês entenderam todo o básico inicial aqui para não tomar talagada de início aí já se lascar né então a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é isso aí